Peppa, que vídeo interessante! Concordo, George! Crianças, hora de dormir! Por favor, mamãe, só mais um pouquinho! Amanhã vocês terminam de assistir! Ah, não! Ah, na parte mais legal! Boa noite, Peppa! Boa noite, George! George, para com isso! Achei que fosse você! Não! Então o som vem lá da sala! Vamos lá ver! Espere! Vou com você! Olha! Assustei você! De jeito nenhum! Mamãe e papai estão assistindo a um filme de terror! Eu também quero! Mamãe e papai! Ai, um fantasma! De verdade! Ai, socorro! Crianças! Vocês já deveriam estar dormindo! Queremos assistir a vídeos de terror com vocês! Vocês ainda são pequenos para isso! Vão para o seu quarto! Papai Pig, o que você está fazendo lá? Eu estava fechando a janela! E você, por que você estava atrás do sofá? Resolvi limpar um pouco aqui! Mamãe e papai estão com medo! Ah! Para a cama! Tive uma ideia! Vamos! Sonhe com os anjinhos! Vamos precisar de um lençol! Um lençol! Aí está! Para que é, Peppa? Oi? Sou eu! Ah! Entendi! Hehe! Buh! Agora é a hora! Vou assustá-los do lado de fora! E você se esconde atrás da televisão, tá? Quero é por mim, George! Ok! Vou esperar atrás da escola! Que filme mais assustador! Ai, sim! Eu tenho muito medo de fantasmas! O que? Você ouviu isso? Será que foi o vento? Eles se viraram! Tem razão! Deve ser minha imaginação! Vamos! Boa! Ah! Um fantasma! O que é isso? Que medo! Mamãe, papai e a gente! Peppa? Sim! E o George? Peppa! George! Vocês nos assustaram muito! Sim! Fazia tempo que eu não assustava assim! Hoje vamos assistir ao filme juntos! Está bem! Hoje está liberado! Hehe! Eba! Querida! Já entendi! Ah! Ai! Ah! Hahaha! 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 Eba!